Bom dia! Bem-vindo ao desafio dos 30 dias de neuropsicologia, dia 19. Bom dia! Bem-vindo ao desafio dos 30 dias de neuropsicologia, dia 19. Escreva 15 nomes de profissões. Escreva 15 jobs. Escreva 15 jobs. Escreva 15 mil e um alimento Escreva 20 mil e um alimento Escreva 15 mil e um alimento Escreva 15 mil e um dentifrante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto